Num caso que intrigou a polícia de Chicago e deixou todos estarrecidos, uma fisioterapeuta de nome Teresita Baza foi assassinada em circunstâncias misteriosas, mas curiosamente ela teria incorporado em outra mulher em uma sessão mediúnica e dado várias pistas que levaram a solução do seu caso. Esse é o canal O Estranho e o Extraordinário, eu sou o Rodrigo e essa é a história que eu vou contar hoje. Toda história tem que ter um começo e essa história começa mais ou menos em 21 de fevereiro de 1977, em torno das 19h30, quando uma amiga de Teresita Baza, chamada Ruth Lueb, ligou para a amiga do hospital onde elas trabalhavam. Em meio a essa conversa que elas tiveram, a Teresita mencionou que dali a poucos instantes teria um encontro com um homem que ela receberia na casa dela mesma. Passada mais ou menos uma hora, depois dessa conversa e do fatídico encontro, os vizinhos de Teresita Baza notaram fumaça saindo da janela do apartamento dela. Depois do incêndio ter sido apagado, foi encontrado um corpo, nu, com uma enorme faca cravada no peito, dentro do apartamento. Era a Teresita. Os detetives Joseph Stachula, que é o nomezinho do cão, vocês vão notar que tem uns nomezinhos muito estranhos ao longo dessa história. E seu parceiro Lee Apple, ou Apple, ou vamos chamar de Lee, Lee é mais simples, né? Os nomezinhos não são fáceis de falar. Bom, mas seja como for, esses dois detetives foram designados para o caso e, obviamente, como uma das primeiras providências, eles interrogaram todas as pessoas próximas à Teresita, seus amigos, vizinhos, familiares que conseguiram falar. E, claro, eles inspecionaram o apartamento incendiado em busca de pistas, aonde eles acabaram encontrando um bilhete no qual estava escrito consiga os ingressos, e assinava apenas A.S. Eles, claro, tentaram descobrir quem era esse A.S., mas não tiveram sucesso. As investigações prosseguiram sem muitos avanços, sem que os dois detetives conseguissem grandes pistas, não fizessem grandes descobertas, até que alguns meses depois, o detetive Stachula recebeu uma ligação da polícia de Evanston. Bom, nessa ligação, a polícia questionou ele sobre um tal de Alan Chauvelry, no qual o detetive não tinha qualquer conhecimento e ainda recomendaram fortemente que o detetive fosse conversar com um tal de Dr. Juan Chua. É, o desfile de nomes estranhos não acaba. Eu não sei como é que eu me meto nessas gravações desse tipo de vídeo, viu? Talvez pela total morosidade das investigações, pela total falta de avanço, os dois detetives acabaram indo realmente conversar com o tal de Dr. Chua. E ao chegar lá, eles ouviram uma história, no mínimo, peculiar. O Dr. Chua afirmou que a sua mulher incorporou o espírito de Teresita Baza durante um desses transes mediúnicos e que o espírito teria dito que a Teresita recebeu em sua casa o Alan Chauvelry, mas acabou sendo esfaqueada até a morte por ele e que ele ainda teria roubado algumas joias. Eu não sei o que é que me impressiona mais num caso como esse. Se o fato de que estamos falando de uma força sobrenatural, uma entidade, um espírito, como vocês quiserem escolher, que teria efetivamente ajudado a solucionar um crime, se é o desfile de nomes exóticos contidos na mesma história ou se é o fato desses policiais estarem tão desesperançados de solucionar a coisa a ponto de ter ido até lá e levado a sério a história do tal do Dr. Chua. Quando foram até a casa do Chauvelry para interrogá-lo, porque sim, vocês todos já devem ter imaginado isso, eles levaram a coisa a sério o bastante para aí mesmo, até a casa do Chauvelry para investigar ele, para interrogar. Eu imagino que eles não tenham batido na porta do cara e dito Olá, aqui é a polícia, um espírito nos disse que você matou uma pessoa, seu danadinho. Não, não deve ter sido assim, mas eles foram até lá para interrogá-lo e a princípio o nosso amigo Chauvelry disse que conhecia sim a Tereza Itabaza, mas não tinha ido na casa dela em momento algum. Posteriormente ele acabou mudando a versão da história, voltou atrás e disse que sim, tinha ido até a casa dela, mas com o único intuito de consertar a TV dela. Realmente é um álibi que me convenceria. Eu acho que me convenceria mesmo, porque nesse caso eu sou um detetive que está indo lá interrogar um cara porque um espírito me mandou ir. Acho que ia me convencer. No entanto, e pasmem, vejam só, No entanto, enquanto estavam no apartamento de Chauvelry o interrogando, eles notaram que a esposa dele estava usando um colar de pérolas que era igual, idêntico ao que o espírito Tereza Itabaza havia descrito que havia sido roubado. Numa rápida investigada, uma rápida olhada no apartamento, eles acabaram descobrindo que haviam outras joias que também pertenciam a Tereza Itabaza na casa do Chauvelry. Ou seja, por mais louco e bizarro que possa parecer, parece que as informações obtidas na sessão mediúnica da esposa do doutor Joan Chua, que tem esse nome muito engraçado, realmente eram pertinentes. Confrontado contra essas evidências esmagadoras, o Alan Chauvelry acabou admitindo o assassinato da Tereza Itabaza. Ele acabou assumindo que foi até a casa dela para roubá-la, pois precisava de dinheiro para pagar o aluguel. Diante da confissão dele, ele acabou julgado, condenado e preso. E a Tereza Itabaza, basicamente, fez todo o trabalho de investigação e solucionou o próprio crime. Eu fico me perguntando como que isso ficou no relatório dos detetives. Em primeiro lugar, que deve ter sido um golpe para o ego, né? Você colocar lá que a defunta solucionou o caso. Já não deve fazer muito bem para o moral. Imagina as piadas no departamento também. E quando isso foi a júri, me surpreende que isso possa ter sido citado lá. Eu confesso a vocês que eu não levei a pesquisa adiante a ponto de ver se foi. Mas como o Alan acabou confessando, eu suponho que isso não tenha sido mencionado, pelo menos não de maneira muito veemente, durante o julgamento. Porque ia ser triste explicar ao juiz e ao júri que as informações vieram da morta. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você está chegando no canal por esse vídeo, gostou? Se inscreva, fica com a gente, ativa o sininho, acompanhe o canal, dá uma olhadinha nas playlists, vê se tem algo mais que você gosta. Eu espero que tenha. A todos os amigos de longa data que estão sempre acompanhando, aquele abraço. Fui! Fui! Fui!